Meu nome é João Mar Silva. Eu e mais 21 milhões de pessoas somos vítimas da escravidão moderna. Eu comecei a cortar cana quando eu tinha 10 anos e não pude ir à escola. Eu trabalho do amanhecer ao pôr do sol e só tenho uns poucos minutos para o almoço. Eu queria ter um pouquinho mais de tempo, mas eu tenho medo do meu patrão. Eu não posso largar o meu trabalho porque lhe dizem que eu devo dinheiro pela comida, pelas ferramentas e pelas roupas que eu tive que comprar para poder trabalhar. E depois que eles descontam tudo, não sobra nada do meu salário. E se eu me queixo, o meu patrão me bate. Eu não sei o que fazer. Eu queria mudar de vida e viver sem medo. Eu sou Wagner Moura e essa história é verdadeira. Visite 50forfreedom.org e participe da campanha para acabar com a escravidão moderna. Amém. Legenda Adriana Zanotto